No dia 2 de julho, a Casa do Trabalhador foi inaugurada. Desde então, as questões voltadas para a classe são tratadas neste imóvel, localizado na Rua Dom Pedro, no centro da cidade. É aqui também que funciona o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, que migrou da Rua General Osório. Ultimamente, o serviço de novo endereço anda sendo pouco procurado pelos moradores do município. Salas vazias. Esta é a atual situação do CINE. O número de pessoas à procura de emprego caiu nos últimos dois meses. A teoria é que os pedropolitanos ainda não se acostumaram com o novo endereço do serviço. A baixa procura faz com que diversas vagas fiquem disponíveis por muito tempo no sistema, como é o caso de açougueiro, padeiro, pedreiro, farmacêutico e até vidraceiro. Áreas que ultimamente sempre contam com uma oportunidade, mas que pouca gente aparece para pegá-la. Para a coordenadora do CINE, além do novo endereço, outro motivo leva essas oportunidades a ficarem muito tempo disponíveis. O mercado a cada dia está mais exigente. O empregador está muito mais criterioso. Ele quer um profissional que tenha qualificação. Então, as pessoas que não têm uma certa qualificação, que estão de acordo com o perfil do empregador, a gente não consegue encaminhar para uma possível entrevista. Esse é um dos fatos. Outros fatos é que o CINE tem vaga, tem uma rede de drogarias que está colocando uma vaga aqui de nível superior com a gente de farmacêutico e nós não conseguimos esse profissional. Aqueles que desejam dar uma incrementada no currículo podem ficar tranquilos, mas se aconta que quem não consegue o encaminhamento para entrevista tem a oportunidade de se qualificar. Nós estamos oferecendo os cursos que são ministrados pelo SENAC, que ele também vai passar por um processo seletivo feito pelo SENAC e possivelmente está fazendo um curso de qualificação. Caso você esteja à procura de emprego, o CINE está localizado na Rua Dom Pedro. O número do imóvel é 253 e o serviço funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 4 e meia da tarde.